Caxias foi palco da segunda etapa do Campeonato Maranhense de Tênis de Mesa, que envolveu atletas da Princesa do Sertão e de outras cidades e contou com a presença de árbitros de nível nacional e estadual. As competições ocorreram no ginásio de esportes João Castelo e fizeram parte da primeira Copa Gonçalves Dias de Tênis de Mesa. Esse evento, a gente lutou muito para trazer esse evento para cá. É uma grande conquista para o esporte de Caxias, é uma grande conquista para os nossos atletas. A gente poder realizar com os maiores atletas do Maranhão um evento de tamanha envergadura, para nós é motivo de muito orgulho e muito júbilo. Uma parceria entre a Federação Maranhense de Tênis de Mesa e a Secretaria Municipal de Esportes, Lazei Juventude. A federação hoje faz um trabalho de interiorização de Tênis de Mesa pelo Estado. Nós já temos um núcleo formado em Bacabal, outro em Imperatriz e agora isso em Caxias, que está sendo feito de uma forma perfeita. Pela primeira vez, Caxias está sediando mais um evento na modalidade do Tênis de Mesa, que é a primeira Copa Gonçalves Dias de Tênis de Mesa. E estamos felizes por mais uma conquista. Essa é a primeira vez que a competição acontece na cidade e tem ligação direta com a Associação Desportiva de Caxias, que atualmente conta com cerca de 70 atletas associados. A maioria entrou na disputa com participação em várias categorias. Mirim, Infantil, Infanto, Juvenil, Adulto, Sênior e Veteranos. Entre esses atletas, Luiz Felipe, que competiu na categoria Mirim e venceu o adversário por 3x7x0. Muito bom! Principiantes e até quem já é consagrado no Tênis de Mesa, participou da competição com uma jovem Jainara Macedo, que é tricampeã brasileira, recordista na modalidade. Só nos Jogos Escolares Maranhenses conquistou 23 medalhas de ouro, além de tantas outras conquistas. E olha que ela é uma das poucas mulheres desse tipo de esporte. Eu tenho de mesa maranhense, não só maranhense, como brasileiro em geral, há um déficit aí da parte feminina. Mas isso não desmotiva e não tem problema algum. Eu vejo até como um ponto positivo. Para mim, é um dos meus esportes preferidos. Eu acho que é um esporte saudável. Os vencedores da competição, além de receberem troféus e medalhas, dependendo da pontuação, foram classificados para um ranking maranhense de tênis de mesa, que acontecerá em Maceió, dia 25 de setembro.